O Espírito em que proclama a paz, não mais de paz, de paz, que faz ouvir a salvação O Espírito em que proclama a paz, não mais de paz, que faz ouvir a salvação O Espírito em que proclama a paz, não mais de paz, que faz ouvir a salvação O Espírito em que proclama a paz, não mais de paz, que faz ouvir a salvação O Espírito em que proclama a paz, não mais de paz, que faz ouvir a salvação O Espírito em que proclama a paz, não mais de paz, que faz ouvir a salvação O Espírito em que proclama a paz, não mais de paz, que faz ouvir a salvação O Espírito em que proclama a paz, não mais de paz, que faz ouvir a salvação O Espírito em que proclama a paz, não mais de paz, que faz ouvir a salvação O Espírito em que proclama a paz, não mais de paz, que faz ouvir a salvação O Espírito em que proclama a paz, não mais de paz, que faz ouvir a salvação O Espírito em que proclama a paz, não mais de 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 paz O Jesus, vire eterna, vire eterna, vire eterna, vire eterna, o Jesus. O Jesus, vire eterna, 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL